Não me chama pro feat, porque a moça tela Só fica no beat, cê lembra daquela Cê fala de hit, só que sou ramela Mé rim, mé tweet, a kit cancela meu flow Martela, 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 jabô Cê precisar, cê defela Não tô na panela, panela, panela Oh no, balança igual o popo dela Isso fica tão pesado que eu recomendo Que cê fecha agora as outras janelas E se acabar todo o meu orçamento Não tem problema que eu mando a capela Eles perguntam como eu consegui Mais de 10 anos aqui na sua tela Foi na cautela, da minha vida Cê não sabe nem uma parcela Minha mente é pesada, armazena inteira Precisa de rim, um musa de inteira Tipo coveiro, meu voo de terra Sou de outro mundo, mas rimo em terra Eu chego em face, enquanto você espera MC Terra plana se desespera Não mexe comigo que eu viro uma fera Te corto em pedaços e coçada Faço favor do seu casting Mas faço que tiro de festim Porque tá todo mundo tão mesquim O rap ainda não é mainstream Tá puto então bebe leite? Tô calejado de hate Isso nem serve de enfeite Eu para com isso embeite Mesmo que tu não aceite Tô gostosinho no azeite Tô fazendo grana enquanto cês reclama Isso é isso Ganhando dinheiro sem sair da cama Isso é isso Enchendo meu bolo Quando eu fiz essa rima eu tava de pijama Tava bem bonito Eles ganham um mês e eu ganho uma semana E quando eu dizia Que ia ganhar grana Brincando com isso Todo mundo riu Mas são tão pequenos Os nomes diminuem Entente porque eles se chamam de Lil Enquanto suas carreiras se diluem Eu me sinto grande Eu acho aquilo onil E hoje só leio comentários Me dizendo Muça como cê evolui A fama até pode ser legal Vou brincar com você e golpe em pau Comecei no fundo do meu quintal Olha onde eu cheguei então que tal Cê pode ter grana no Paypal Mas a música ainda cê bem mal Meio sem graça e sem sal Tudo que adianta afinal Não faço parte do seu casting Mas faço que tiro de festim Porque tá todo mundo tão mesquinho O rap ainda não é mainstream Tá puto então bebe leite? Tô calejado de hate Isso nem serve de enfeite Eu para com isso embeite Mesmo que tu não aceite Tô gostosinho no azeite Tô fazendo grana enquanto cê reclama Isso é isso Isso é isso Ganhando dinheiro sem sair da cama Isso é isso Enchendo meu bolso Quando eu fiz essa rima eu tava de pijama Isso é isso Tava bem bonito